Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui de novo e como eu prometi, vou trazer a resenha dos novos lançamentos. Eu ia fazer separado as resenhas, mas eu resolvi fazer juntos, tá? Eu tô falando aqui do Rebeldiva da Avon e do Crisca Delírio da Natura. E gente, por que que eu vou fazer as duas juntas, gente? Será só coincidência, né? Será que a coincidência está só nos frascos, né? Será que há mais semelhanças? Será que são diferentes? Será que são iguais, parecidos? E aí, gente, o que será, né? Então vamos desvendar isso agora, né? Porque eles têm algumas coisas em comum e quando eles chegaram, que eu borrifei, primeiro chegou o Rebeldiva e aí eu fui usando, fui testando e depois, dois dias depois chegou, ainda tá mais usados de carro. Chegou o Crisca Delírio, né? E aí quando eu olhei as notas do Rebeldiva, eu digo, hum, tem algo parecido aqui, eu já ouvi falar nisso, tem vindo perfume por aí com mesma bota. Aí quando chegou, né, esse daqui, o Crisca Delírio, aí eu fui comparar, gente, né? E aí eu vou falar as notas pra vocês. Eu tô com... Aqui eu tô com o Crisca Delírio e aqui eu tô com o Rebeldiva. Então vamos lá, gente. Olha, o Rebeldiva, ele diz aqui que ele é um floral adocicado. Aí tem uma explosão de pimenta rosa, combinada com o poderoso jasmin sambaque, jasmin sambaque absoluto e a encantadora magnória. A fragrância também tem um acorde de pipoca caramelada, entenderam? Que traz à tona o seu charme irresistível. Então ele é um floral adocicado. Já o Crisca Delírio, que é que diz aqui, fragrância irresistível que traz o contraste da pipoca caramelizada, combinado com creme de baunilha, envolvidos pelo toque único do Cancun Maru, ingrediente da biodiversidade brasileira. Gente, e assim, quando eu borrifei esses perfumes, aquele já evoluiu. Vou botar um pouquinho pra cá. E o Rebeldiva um pouquinho aqui no braço. Gente, a saída dele, deles na verdade, a saída deles, eu achei idênticas a saída. Idênticas. As duas com nota de sal, né? As duas com aquela famosa nota enjoada de sal. Os dois, gente. O Rebeldiva ainda é mais presente ainda. Aquela nota do Olímpico, aquela nota de sal, tá presente aqui no Rebeldiva. Com certeza. Sabe? Bem presente, gente. Bem presente. E no Crisca Delírio também, eu sinto essa nota de sal na saída, mas não tão forte quanto no Rebeldiva. Tá lá também, nos dois, assim. A saída dos dois são parecidas, gente. Não são idênticos, assim. Mas são perfumes bem semelhantes, gente. A semelhança, gente, eu queria entender, né? A semelhança desses dois perfumes não tá... A coincidência não tá só no frasco, né, gente? Que já é uma baita coincidência, né? É praticamente assim, né? A mesma cor, o mesmo degradê, né? Olha, só que o degradê aqui é um pouco mais... É mais disfarçado. Ele é mais escuro embaixo, mas... É o... O Crisca, o degradê dele, ele fica mais claro. Um pouco mais claro, mas... Os dois tem o degradê, né? Bem parecido os frases. Na cor, né, gente? Na cor, na tonalidade. E sim, eles... Eu achei perfumes parecidos. Perfumes... Com... Sim. Uma semelhança incrível. Não são idênticos. Não, não são idênticos. Mas são perfumes parecidos. Principalmente na saída. Né? Depois, o Rebel, ele fica com o lado assim... Adocicado, gente. Parece que eu... Pô, aproveita quando eu vou gravar. Pra começar a fazer as... As reformas. Tá tudo quieto. Então, vamos continuar, né? Vamos tentar aqui. Então, o Rebel Diva, ele assume... É... É... Um adocicado e... Um floral. Um floral adocicado. Você sente flores. E... E sente, né? É... Aquela doçura. E o... O Crisca Delírio, ele fica no mais docinho. Mas... Mas não é um docinho enjoado, não. É um perfume super agradável, gente. Super confortável. Um docinho aconchegante. Não é aquele doce explosivo. Um doce alegre, mas não é aquele doce explosivo. Aquele doce enjoado, que muita gente não gosta, não curte. Não, gente. Não. Ele é um doce bem confortável, bem agradável. É um doce que dá pra usar em dias quentes, na minha opinião. Porque ele não é um doce agressivo. E aqui diz que ele é uma fragrância moderada. É... É... Uma fragrância moderada. Realmente é uma fragrância moderada. Não vou mentir pra você, gente. É uma fragrância que ele... Em mim... Ele projetou razoavelmente, né? Fixou razoavelmente. Logo ele ficou rente à pele. Não que eu não sentisse. Eu tava sentindo. Mas eu tinha que tá cheirando, sim, toda hora pra sentir. Ele... Assim, eu não senti ele projetar muito, sabe? É... Uma projeção moderada. Então é uma fragrância moderada, realmente. Ele fixa, mas... É... Não projeta muito. Mas fixa. Fixa, assim... Eu senti... Ele ficou no meu braço, assim, umas quatro horas. Que eu percebi, gente. Que a menina fica toda hora olhando o perfume, né? Mas, assim, que eu percebi. Ele ficou na minha pele umas quatro horas. Mas, assim... Eu cheirando pra sentir, né? Mas essa questão de projeção é muito relativo, né? Porque, às vezes, a gente não tá sentindo e as outras pessoas sentem. Às vezes, a gente... O alfato acostuma depois de algum tempo, né? Quantas vezes eu saio com amigas e tal. E comendo do meu perfume. Mas eu não tô sentindo o meu perfume. E eu, melhor que eu passo perfume sem miséria, né? E aí, minhas amigas comentam. Esse perfume tá cheiroso e tal, tal. Mas eu não tô sentindo. Então, assim, essa questão de projeção é muito relativo. O alfato da gente acostuma depois de um tempo, né? Então, assim, é uma fragrância moderada. Muito gostosa. Um doce gostoso. Um doce aconchegante. Muito, muito, muito gostoso, gente. Muito gostoso. Não é aquela coisa doce. Eu achei, quando eu vi... E falar dessa questão da pipoca caramelizada. Eu achei que fosse uma coisa, assim, muito, muito, muito doce. Tipo, Crisca Mania, né? Algo muito doce. Não, é um doce confortável. Acredito até que não é muito fã de perfumes doces. Possa gostar dele. Mas experimenta antes, gente, tá? É um perfume bem agradável. Muito, muito bem agradável. Aqui já passou a... Essa nota... Essa nota de... Você sente... Gente, eu amo nota de Kumaru. E dá pra sentir bem o Kumaru aqui nessa... Nesse perfume. Ai, que delícia. Falar nisso, gente. Kumaru tá voltando aí, né? Nos kits de Natal. Vem o Kumaru, tá? Então, quem gosta do Kumaru, aproveita aí que vai voltar no Natal. Então, voltando aqui. É uma fragrância gostosa. Moderada. É um doce bem confortável. Bem agradável. Tá? Já o Redal Diva, eu achei ele mais marcante, tá? Mas não é assim tão mais marcante, não, tá? Aqui diz que é uma fragrância intensa. Não é tão intensa assim, não, gente, tá? Não é aqui, olha, tá? Fragrância intensa aqui. Mostrando que é... Não sei se vai dar pra focar. Mas tá me contando aqui que é intensa. Não é tão intensa, não, tá? É uma fragrância agradável. É dura, dura. Mas naquela fragrância intensa, não. Não. Pra ela ficar bem intensa, você vai ter que fazer igual a mim, né? Dá mais de 30 amorrifadas, né? Colocar na roupa. Mas na pele, ela não é tão intensa assim, não. É um pouco mais intensa do que o Crisca Delírio. É um pouco mais intenso do que o Crisca Delírio. Eu já consigo sentir ele, sentir que tá ficando toda hora assim, sabe? Mas não é aquela pergunta tão intenso também, não. Depois de algum tempo, eu já tenho que sentir, né? Mas assim, eu sinto aqui, mas sinto ele presente assim, mais intenso do que o Crisca Delírio. Mas não é aquela... Nossa, quando fala assim, uma fragrância intensa, né? Parece que é aquela fragrância assim, né? Bombástica, mas não. É uma fragrância agradável, sim. Chele muito gostoso, né? Já passou aqui a nota de saída, que graças a Deus, aquela nota salgada sai, passa rápido nos dois. Não fica presente o tempo todo. Ele fica um docinho mais floral, né? Mas eles são perfumes com uma certa semelhança, gente. Mesmo depois que ele evolui, eles têm uma certa semelhança. Não são idênticos, não são idênticos. Na saída, você cheira um e cheira outro, parece que são gêmeos, tá? Por causa dessa nota de sal. Mas depois, eles ficam um pouco diferentes, mas são fragrâncias semelhantes. São, sim, gente, a minha percepção, são bem semelhantes. Muito bom, né? Aqui tem a diferença, tem, você sente mais flor, um pouco mais floral ele, mas o doce sempre predomina aqui, tá? Ele fica um pouquinho mais floral, mas sinto a pimenta rosa, que é uma delícia, gente. Ai, muito boa essa fragrância. Os dois valeram super a pena, né? E, sinceramente, eu quero entender o que foi que aconteceu aqui, né? Com essas fragrâncias, porque, assim, fragrâncias semelhantes, frascos na mesma tonalidade, né? E agora a Avon faz parte da natura, né, gente? Será que foi mera coincidência, né? Enfim, tá bom? Me diz aí quem tem, quem já viu, quem já sentiu, se sentiu essa semelhança, se é coisa na minha cabeça, né? Porque a gente sabe, cada olfato é uma sentença, né? Então, me diz aí se vocês também acharam que eles têm uma certa semelhança, tá bom, gente? Beijo e até o próximo vídeo, meu povo! Tchau, tchau, tchau!